Beleza mano, dá uma olhada ali atrás Esquece, esquece Seu otário, esquece E aí Meus amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bons? Como é que vocês estão? Nossa, hoje eu gritei bem hein família Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal E família, hoje eu vou Surpreender, vou, ah pera aí Família Hoje eu vou surpreender família Hoje eu vou fazer um vídeo, mano, vai ser Usado, tô aqui de combosa, combosa tá vazia Só tem a maniquim pra ele ali atrás que eu vou dar Um jeito de esconder ela mais E qual que vai ser, qual que vai ser a ideia do vídeo? Eu vou roubar a moto do Noia família Lembra do Noia? Que eu roubei Que eu mostrei a música do Proard pra ele Vou roubar a moto do Noia, vou Colocar aqui dentro da Kombi e vou levar lá pra mansão Nos guris, é os guris, foda-se ele Eu vi o story dele que ele tava aqui no zoológico Gravando, deixa eu só parar aqui pra falar Com vocês direito, o story dele como eu falei que ele tava aqui No zoológico gravando, tá ligado? Ele deve tá por aí Gravando ainda, ele falou que ia gravar hoje Nos carros abandonados lá no story Dele e tudo mais, então o que que eu fiz Família? Peguei a Kombi logo, deixei ela bem Vazia ali atrás, ó, tá tudo de boa, só uma Kimber que caiu ali desmaiada, então eu vou Dar um jeito de pegar a moto dele, jogar aqui Dentro da Kombi e levar pra mansão dos guris Pra mostrar pros meus amigos, o que que vocês acharam dessa ideia? Acharam boa? Acharam legal? Então se você gostou Dessa ideia, já deixa muito like nesse vídeo Que é muito importante o seu like, então Mano, comenta alguma coisa Boa aqui, que eu adoro os comentários de vocês Deixa o coração em todos os comentários, tem 4 mil comentários, são 4 mil coração Então comenta aqui que é muito importante o seu comentário Se inscreve no canal pra gente Bater a nossa meta de 100 mil inscritos de uma vez E família, vou colocar a câmera na cabeça Sem enrolação, vou colocar a moto aqui dentro da Kombi E vou pra mansão dos guris Demorou, família? Então até daqui a pouquinho e vambora Vamos pro vídeo e vambora Vamos lá, vamos procurar esse piar Ele falou que ia estar aqui nos stories dele E eu, vamos ver Vamos ver onde que ele tá Por aqui, tem um carro parado aqui Ver se tem moto aqui atrás Não tem moto Vamos ver aqui Opa, opa, opa A moto dele tá aqui Vamos lá Ui, Guia, mano Certinho Só se tio aqui passar Eu vou estacionar aqui Pô, meu Deus Não tô conseguindo engatar a marcha, Jeová Ah não, Kombi Não vai me deixar na mão aí Foi Eu só não sei onde ele tá aqui agora Vamos ver onde ele tá Bom, família Vamos devagarzinho Vamos na miúda Não sei onde ele tá Vamos procurar ele Vamos lá O problema é que a Kombi chama atenção, né? Bom, cadê ele, família? Eu não tô enxergando ele Ele deve estar gravando lá nos carros abandonados já E deixou a moto dele aqui Bom, a moto dele é essa daqui Se você só ver Ah, esmigo É aqui mesmo Opa Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco Vai tomar no teu cu, filho da puta Tudo bem? Oi, não entendi Ah não, essa daqui é a moto do amigo meu Tô gravando um vídeo E eu vou roubar a moto dele E sair com o resto do esmigo, não é? É Você não é segurança do Jonathan? Não, o Jonathan foi lá e tomou o talão pra trabalhar Ah é? Não, eu vi você no vídeo do Jonathan, eu acho Caralho Então, mano, eu vou colocar a moto dele dentro da Kombi Tô fazendo uma trollagem Tá gravando, tá? Tá piscando aí E eu vou só fazer uma trollagem com ele E vou sair com a moto dele O que você que tá fazendo aqui? Eu sou o Luca, tava descansando Ah, tá Ah, saquei Então tá, mano, ó Você sabe onde ele foi? Você chegou a ver ele ou não? Desceu ali pra baixo Desceu ali pra baixo? Bom, eu vou guardar a moto dele aqui Eu te ajudo, amigo Serão? Serão? Ô, cara Cagou na cabeça, então Deixa eu só tirar o boneco daqui, ó Isso aqui é manequim, Berdy Manequim, caralho, família Tem um maluco ali Tô com um pouco de medo, né Vamos embora Ó Será que tá trava? Ui, mano Ah, a moto dele acho que não trava Será que não consegue meter a moto ali, filho? Então vamos chegar mais perto Ah, ela tá engatada Será que cabe a moto dele aqui? Um, dois, três e vai Nossa, velho Pesada pra caralho Caralho, CG Vamos lá Ah, o pezinho Um, dois, três e Peraí, peraí O coisa que passou Aí Quase entortamos a rabeta Agora vamos levantar a traseira E rodar ela, né Caraca Será que ela não tá por aí, mano? Caralho, mano Você foi Deus Eu não ia conseguir sozinho Juro por Deus Será, mano? Puta, quase coube Eu acho que dá pra virar um pouquinho mais o Guidão, né? E agora, o que nós faz? Jogar pro lado Beleza Será que não tá quente o escape? Caralho, tá pelando o escape Mas tudo bem, vai Aqui é couro Deixa eu ver É, tá pelando, mas dá nada Vamos lá Será que fechou? Acho que fechou, hein, mano Só um pouquinho Se conseguir isso Boa Eu quase fecho Deixa eu ver Puta, que caralho Peraí, deixa eu pensar Não dá pra virar o Guidão Mas não dá, né? Não É fixo Então vamos ver Peraí Não, bate aqui, ó Apesar que só a placa Não É em cima também Só um pouquinho Que é plástico Vamos ver Acho que agora vai ser ele Caralho, cadê ele, hein, mano? Vamos lá Acho que vamos ver se vai passar Passou, passou Passou Fechou? Fechou, cagou Mano, cagou Como é que é teu nome? Edson Edson, mano Cagou na cabeça demais, mano Só fica de olho Pra ver se ele não aparece, hein Que agora Deixa eu só Vou abrir a cojanela Só pra ver se vai fechar direitinho Pra não foder a moto Caralho, mano Cagou na cabeça Mano, tem uma moto Deu na copa Feio Onde será que ele tá, hein? Nossa, eu tô de boa Podia ter ido mais devagar Ô, mano Valeu, mano Cagou na cabeça Pô, mano Ainda bem que você não me estranhou, hein Você me estranhou Mano, dá pra ficar aqui de boa Porque o cara não tá por aí, eu acho Enfim, família Eu vou dar fogo Ah, se ele é legal ele aparecer Eu vou dar fogo Porque ele vem correndo, né? Ó, espera aí ele aparecer aí Então, aos gurinhos Mano, tamo juntão Obrigado, mano Vou esperar ele lá dentro da Kombi Caralho, mano Você é um anjo Você é um anjo Cagou na cabeça Meu Deus, família Tem uma CG dentro da Kombi, família Meu Deus do céu, família Eu não sei agora o que eu faço O piazão tá por aí Vamos esperar ele aparecer Porque uma hora ele vai voltar E assim que ele aparecer Eu saio correndo Os gurinhos, família Mano, deu muito bom Mano, tem uma CG dentro da Kombi Meu Deus do céu, família Tem uma CG dentro da Kombi É os gurinhos Vamos nessa Família, eu tô aqui, mano Esperando o maluco Já tem uns 10 minutos Já e o cara não aparece, mano Tá com a CG na Kombi, família O cara não aparece Eu acho que eu vou dar uma ligada pra ele, mano Não tá dando certo esse plano Pensei que ele ia, tipo, dar falta Pá, tá ligado Mas, enfim, família Vou dar uma ligadinha pra ele Vamos ver o que ele fala Oi, amigo Oi, amigo Beleza? Você tá onde, mano? Eu tô gravando, mano Aonde você tá? Porque eu vi no Thor teu que você tava no zoológico Sim, tô aqui no estacionamento Vou gravar ali nos caminhões abandonados Ah, entendi E a tua moto? Tá parada aonde? Mano, minha moto tá no mesmo lugar de sempre, né? Que eu deixo estacionado Ah, tá? Lá na frente, lá? Isso, aham É? Então, beleza, então Vou ver se eu passo lá Onde você tá? Você vai passar por aqui? Tá aqui perto? Eu tô pertinho do zoológico aqui Eu vou passar pela porta ali do zoológico Aí você tá por ali, né? Ah, então fechou, mano Eu tô aqui atrás aqui Se tu quiser, mano A gente grava junto Vamos dar ali Dá um vídeo pra mim De ser junto Ó, beleza Então, nós desenrola, então Ah, fechou, mano Vou te esperar aqui, então Beleza, então Daqui a pouco eu colo aí Fechou Demorou, então Falou Puta família Que dó, feio Você viu que dózinha dele? Ele falou assim Ah Qualquer coisa nós desenrola E ele tava bravo comigo, mano Que dó dele, cara Ele tava bravo comigo Que eu Mostrei a música do Proerj Lá pra ele, lembra? Puta, mano Agora eu pesei o clima, feio Ah, feio Mas eu não posso falhar Na missão também, né? Bom, eu vou lá Eu vou continuar Eu vou Vou passar por ele lá E só vou xingar ele Falar, olha a moto aí E vou sair vazado Foda-se ele também Olha os guris Ah, mano Olha os guris Meu Deus, que susto Olha os guris Vamos ver se a gente acha ele ali Fica comigo até o final Deixa muito like Me segue no Instagram E vambora Vamos nessa Coloquei a câmera Na cabeçora E vamos nessa Olha o povo correndo O problema é que Mano, aonde será que ele tá? O problema é que isso aqui é gigante Eu falei pra ele Deu a letra, né? Pai ele pra porta do zoológico ali Pra gente se encontrar Mas vamos ver Eu dei a letra pra ele Olha os caras andando de moto de trilha E aí Olha os guris Olha os caras, mano Cheio das botas Tudo mais Nem cagou pra mim Vamos ver se Cadê ele? Pai ele na porta do zoológico Tem um povo andando de patins Nada Ainda nada, família Ainda nada Tem um povo olhando pra mim Mas não é o Esmigo, porra Onde tá ele? Achei, achei ele Achei ele, achei ele Juro por Deus Juro por Deus Vou falar com ele Vou falar com ele Ele tá gravando um vídeo ali Aí, Esmigo Beleza, mano? Dá uma olhada ali atrás Esquece Esquece, seu otário Esquece Aê Esquece, Esmigo Vambora Tamo junto Vamos levar pra mação dos guris Esquece Esquece Deu boa, família Deu boa Deu boa, juro por Deus Olha lá, tá Coitado Ah, mano Mas vamos pra mação dos guris Quero nem saber, feio Quero nem saber Vamos nessa, então, família Ah, deu boa o vídeo Vamos pra mação dos guris E eu vou fazer ele lá na mação dos guris Buscar a moto Se for dele Vambora É os guris Pô, família Eu tô chegando aqui na casa da mamãe Tá ligado? Ela acabou de mandar uma mensagem Pra eu vir aqui Que ela falou que comprou um negócio pra mim E eu vou aproveitar E vou tomar uma água Vou comer um negócio Que eu tô com sede Com fome E lá na mansão Não tem nada, família Então eu vou colar aqui Na mamãezinha Mostrar pra ela A proeza que eu fiz, né, família? Nossa, eu arrotei E... Arrotei e tossei ao mesmo tempo Opa Pera aí, família Ele mandou um áudio aqui Ó Ô, mano Você é arruelagem isso aí, velho Você tá atirando, né? Ô, é pisado isso aí, mano Isso aí não se faz não, velho Ô, eu morro Na humildade de parar a gravar, mano Você vem e faz uma coisa dessa, velho Nossa, velho Onde é que você vai levar minha moto, mano? O que que eu te fiz, velho? Aquela última vez lá Você fez uma brincadeira sem gosto De mau gosto Comigo, velho E... Agora você tem essas palhaçadas, hein, mano? Pô, não gosto desse tipo de brincadeira não, velho Ô, família Ele ficou puto Mano, eu tô pisando muito na bola com ele, né, Feio? Meu Deus do céu Pro-ed num dia Roubando moto no outro dia Enfim, família Foda-se também Ele também é youtuber, tá ligado? Ele também sabe que a gente tem que criar conteúdo Nem que seja trollagem Nem que seja sacaneando os outros mesmo, tá ligado? Então, mano Azar dele também E é os guris E é os guris Então eu vou ali Tomar uma aguinha Vou ali falar com a mamãe que eu não vi ela hoje E vou... E vou... Se não, se estranquei E vou... Vou dar uma descansadinha Depois eu vou lá pra mansão, tá ligado? Aí sim eu ligo pro Smigo E falo pra ele que a moto tá na mansão E tudo mais Aí ele que vai buscar Azar dele também Porque a vida é assim A vida é de trollagem Vamos embora Eu quero só te mostrar um negócio que eu fiz aqui Pega aí Não sei se você vai gostar, né? Mas é um negócio que eu acho que Se eu fosse você Eu me orgulharia de mim, né? Que é os guris Vou mostrar uma parada É Na combosa Aqui é a lenda da combi, né? É os guris Olha Foi embora Entrou lá Ó, se liga Tinha um gatão ali, família Será que é? Ó Onde você é a moto? Curtiu? Acabei de conseguir ela Da onde? Acabei de conseguir ela Consegui como? Roubando Ah, é Roubei ela agora Roubei do quê? Do Smigo, do Noia, lembra? Foi assim, louco? Não, ele falou assim Ah, roubei a moto Só que eu sabia que ele tava lá no zoológico Aí eu peguei, vi o story dele E roubei a moto dele Joguei dentro e vim embora E ele? Nem sabe? Ele não sabe Foda-se Não, ele pode correr atrás de mim Ele tava lá, ele correu Ele viu eu saindo com a Kombi E se ele te denuncia? Será que dá pra denunciar? Ué, pra polícia? Roubaram minha moto Não, mas eu acho Não, acho que não Como não? Será, mãe? Não, acho que não Ele sabe que sou eu Ele sabe que é vídeo Que é trollagem e tudo mais Eu acho que tá de boa Será? Eu acho que tá Por que fazer isso, coitado? Putz, acho que eu vou devolver então Agora você me deixou com medo Eu vou levar lá pra mansão então E ligar pra ele Imagina esse bate-polícia É, né? Cadê o documento dela tudo? É mesmo, né? Põe um plano em cima dela agora Meu Deus do céu Que cagada É verdade, mãe Se a polícia bater Não tem documento Não tem nada dela aqui E agora? Putz, agora eu tenho que avisar ele Ele tá lá no zoológico Lá na puta que pariu Meu Deus Putz, eu vou ter que avisar ele então Sim? Putz, merda Então tá bom Então eu vou dar uma ligada pra ele E aos guris Família Nunca façam isso, mano É muito Tudo errado Mano, eu sou tudo errado As ideias de vídeo Oi, amigo Ô, mano Foi mal, Fê Só não chamar a polícia, tá? Eu vou te devolver Eu vou te devolver Vai devolver o caralho, velho Cadê minha moto? O que você vai fazer com a minha moto, mano? Não, mano Eu só dei uma roubadinha Só pra dar uma trollada Mas eu vou te devolver Eu só vou Você não se faz, mano Não tem intimidade contigo Pra você fazer essas coisas Ô, mano Foi mal É que eu só vou lá em casa Lá um pouco agora Que estão me chamando Depois eu te devolvo Onde você estiver Fica aí no zoológico esperando Pode ser? Foi péssimo Não, mano Já vazei do zoológico Tô em casa já O Uber vim pra casa Ô, mano Então deixa Deixa que eu te levo depois Então essa moto mais tarde Chama a polícia Chama a polícia Tá aqui em casa Ô, mano Só não chama a polícia Por favor Já tava ligando Com a polícia aqui já Não, fez Não, por favor Não chama não Tá, fechou então Eu quero a minha moto, velho Só quero saber É a minha moto Tá bom Tá bom Eu te levo mais tarde Prometo Caralho Desgou a minha cara Puta merda, família Arrumei pra cabeça Puta que pariu Bom, só com o meu bolinho aqui Eu vou resolver essa fita aí, família Já volto com vocês Pera aí Vou manter o plano Mas eu vou entregar essa moto Pros amigos depois Porque, mano Sacanagem que eu fiz com o maluco Já fiz aquela brincadeira lá com ele Ele já ficou nervoso, né Um bagulho que Tipo assim É um problema dele Foi um problema dele, né Ou é Não sei ainda Eu não sou muito próximo dele Igual ele falou, mano Ele não deu intimidade Não deu mesmo Eu sou folgado mesmo, família É os guris Então o que eu vou fazer Vou chegar lá Vou mostrar pros guris A minha nova aquisição, né Como eu mostrei pra minha mãe Que é os guris Roubei mesmo Foda-se, mano É os guris A gente tá aí pra isso, entendeu A gente vai pra chuva Pra se molhar mesmo É os guris Então eu vou lá pra mansão agora E chegando lá Vou mostrar pra galera A motoca nova Do gurisão, né Porque o gurisão Tá de moto nova Agora esquece E o problema é que Tá sem chave Agora que eu percebi Putz, família Como que eu vou tirar Ô, caralho Tô tocando meu telefone Sem chave Então não vai dar pra andar Será que a gente sabe Fazer ligação direta lá Não sei, família Mas enfim Vou mostrar pra galera lá Aí chegando lá Eu encerro o vídeo pra vocês Beleza? Tamo junto, família Vambor Bom, família Tô chegando aqui na mansão Nesse instante aqui E vou mostrar pros meus amigos A minha nova conquista Do canal, família Nem é conquista Vem de roubar o bagulho Ô, família Tem alguém em casa? Família, tem alguém em casa? Aí, família E aí, beleza? Como é que tá? Beleza? Como é que tá? Quem tá aí? Preciso mostrar um negócio pra vocês Ô, Bial Bial Tá aí? Chega aí, chega aí Quem tá aí mais? Chega aí, chega aí todo mundo Mano Quero mostrar Quero mostrar uma parada pra vocês Que mano, tô muito feliz Acabei de conquistar essa parada no meu canal Tipo, eu acabei de chegar na mansão E já consegui conquistar uma parada Mas não é grande coisa Mano, uma nova conquista do canal Não é grande coisa, tá ligado? Não é grande coisa Mas é uma parada que mano Eu tô muito feliz, Feito Eu tô muito feliz Se liga, se liga, se liga Se liga, Bial Se liga, vem ver, vem ver Se liga Olha lá, Feito Uma brava, Bial Vai fazer entrega, velho? Não, só entrega Fazer uns vídeos Se apertar A gente faz umas entregas também, né? Mas parece pneu de bike É, era meio fina a CG É, eu fiquei meio mongol em cima Tá judiadona? Tá judiadona? 400, então Não, roubei? Então, mano Na verdade, tipo assim Eu não vou fazer uma entrega Tá judiada, você acha? Ah, velho Ah, mas dá uma motinha aí Parece que esses adesivos não estroem Como assim? Deixa eu ver essa merda Quem? Só uma motinha É do nóia, Feito Nóia? Que nóia, Feito Aqui, ó Mais Deus, menos eu, Mano Aqui, ó Ah, velho O que é, Feito? O povo dele, essa merda? Eu roubei Cadê ele? Não sei, Feito Você vai mexer com nóia, você é idiota Por que, Feito? O cara vai trazer Mano, o cara vai trazer um monte de nóia Pra cobrar nóia aqui, Feito Ai, aí, você juro por Deus? Óbvio Mas é nóia de verdade? É Nóia mesmo Nossa, que piada idiota Eu também não como nóia que não bota Nossa, sério Minha mãe falou que ele podia chamar a polícia, Feito Que nóia? Nóia não chama a polícia Ah, menos mal Nóia chamar outros nóia Ah, menos mal Mas e agora? Ah, o que? Tira essa merda aqui de dentro Porque, sério Puta, eu vou tirar então, Feito Lógico, Feito Puta, caguei Isso é seu conquista, Feito? É, era Passar uma trollagem só com vocês e com nóia Mas você roubou o cara, Feito Puta, Feito Ele vai vir aqui fazer merda Sério Se a moto tiver um rastreadorzinho, você tá fudido Puta, que pariu, mano Então tá bom Não sei, Feito Será que nóia tem rastreador? Ah, isso é aqueles corta pipa, tá ligado? Mas se essa merda tiver rastreador, mano Nóia tá fudido Tira essa merda daqui agora, Feito Puta, eu vou tirar Eu acho que eu vou devolver pra ele lá, então Já vim Eu queria mostrar pra vocês, tá ligado? Mas eu vou lá Ah, é, tá meio ruim a rastreador Você tá meio no grau? Não, não, ele que acha que vai dar grau, né Tá meio ruim a montanha Meu Deus do céu, desaparece com isso aqui daqui Nossa, eu vou ter que tirar daqui Meu Deus do céu Puta, família Puta, família Não deu bom aqui, família Vou ter que tirar essa parada daqui, então E... família Ô, família, vocês pelo menos me ajudam a tirar da come? Tá, véi Eu falei, mano Eu te ajudo É que eu acho que eu vou ter que dar uma ré, né? Mas aqui não tem como É, mas não vai dar, né? Tem que vir aqui mais perto do portão, né? Ó, daí aqui abre mais, ó E tira lá em cima? É, tira lá fora daqui Lá fora Será, véi? Mas vai dar um trampo da porra, né? Mas é o mesmo trampo que deu pra você trazer Consegue dar uma ré aí pra nós? Caralho, é, realmente É porque, mano, parece Deus Você tava roubando lá, pareceu um maluco Ô, mano, o que que você... Você tá roubando o modo do menino, não sei o quê? Tava lá, mano, parecia um anjo Pra me ajudar por dentro da come Eu tava lá e falou Você tá roubando ele, não sei o quê Eu falei, mano, é um amigo meu, pai Eu sou outro lado Eu não estou por dentro da come, maluco Um cara desconhecido Me ajudou, é, um cara desconhecido Aí depois eu fui ver que ele gravou com o Jonathan O cara já... O cara é cúmplice O cara era meu cúmplice Foi meu cúmplice Você ia saber Você ia saber O Noé tava, sei lá onde Eu fiquei esperando o Noé lá Ele tava lá na puta que pariu Mas você e o cara preso E ele nem sabe por que ele vai preso É, é verdade Pode ser que sim Se der ruim Você acha que o Noé vai ser uma polícia? Não, mas se pegar mesmo assim É, não sei Puta, é mesmo Tá sem documento, né, mano? Caralho, verdade Isso aqui é bucha, pai É, vamos se livrar, então Já vou ligar pro Noé já Vou levar lá pra ele Já era Pode vir, Biel Pode vir mais Pode vir mais Pode vir mais Pode vir mais Fechou Aqui eu achei que ia dar pra tirar Tira essa merda aqui Nossa, carniça essa moto, né, Feio? Família, então vamos tirar aqui comigo, família? Vamos só tomar cuidado Pra não fuder a moto do Noé Que agora vocês me deram medo, Feio Vamos lá Aqui, eu tô gripado Eu não vou aguentar Não, vai aguentar sim Caralho, Feio Vamos lá Vai, Juan Caralho, Cuca Meu Deus do céu Vai um pouco, um, dois e Calma Ih, vai pegar ali Aonde? Pegou atrás, não? Pegou, não, pegou Aí, caralho, saiu Mano, a moto do Noé Mano, eu fiz uma cagada Mano, tem uma coisa só, Feio Não tem chave a moto Como assim? Eu roubei do... Tava estacionado, eu roubei a moto Ah, mano, você tá me tirando, né? Juro que Deus Como é valer esse trambulho? Putei agora, Feio Cuca, abre essa merda desse portão Tira essa moto aqui Só abandona ali na frente Mano, não, eu não vou abandonar o carro Mas a gente rouba a moto do cara A moto roubada, roubada Rouba a moto roubada Cadê o retrovisor? Deivaram Será que caiu? Acho que não, acho que não tinha Mano, fez bosta, né? Cara, já chegou na casa Tô fazendo merda Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Deixa eu colocar essa moto aqui Colocar a combo pra frente Então eu vou ligar pra ele Pra ver como é que a gente vai Pra levar essa moto Não tem breagem, Feio Ah, tem sim Tem sim Pisa no pezinho ali pra mim Puta, eu bati na Kombi aqui Meu Deus, família Fiz bosta Foi mal Cuidado que vai bater em você, hein Vai cair a moto, Feio Mano do céu E agora, Feio? Bom, vamos finalizar Essa porra desse vídeo aqui Eu vou ligar pro Smigl E vou ver o que eu faço, mano Desculpa aí, Feio Eu fiz muita merda Mano, eu levei lá A mãe já brigou comigo Todo mundo já brigou comigo Meu Deus Só fiz merda hoje, família Desculpa, família Bom, família Esse foi o vídeo por enquanto É, só fala família, né? É, família Então, família Esse foi o vídeo por enquanto Muito obrigado por assistir até aqui Meu nome é Lucas Alves Eu vou ficando por aqui Vou ver o que eu vou resolver Com essa moto aqui E depois eu falo com vocês O que aconteceu, beleza? Fiz muita merda E é os guris Fiz muita merda E é os guris Fiz muita merda Fiz muita merda